E agora o assunto é regularização fundiária. Moradores da localidade de Bracatinga 1 e Tromudo Central tiveram os terrenos legalizados e conquistaram depois de muitos anos de espera as escrituras dos imóveis. A Angelita mora há 35 anos na localidade de Bracatinga 1. Trabalhou com produção de frutas aqui antes de iniciar com a mineração, que hoje é a atividade predominante no local. Ela é uma das moradoras que acabam de conquistar a escritura do imóvel após um trabalho de regularização coordenado pela prefeitura. É que, como décadas atrás, os terrenos eram adquiridos através de contrato, passaram a ser considerados ilegais e havia uma série de restrições para os moradores. Para nós aqui é uma conquista, um sonho que é emocionante até, porque a gente lutou muito por isso. Com a passagem do perímetro urbano, pôde-se realizar o sonho da nossa escritura. Depois de 2016, com mudanças na lei que trata da reurbanização, muitos moradores dessa área ficaram em situação complicada, porque não podiam fazer novas ligações de água e energia, por exemplo, pelo fato de o local não ser regularizado. Tem gente aqui, para se ter uma ideia, vivendo à luz de velas e que agora já está encaminhando os pedidos de ligação de água e luz junto à prefeitura. Então, hoje a gente vai poder fazer as nossas casas dentro do padrão de regularização e colocar água, luz. Então, para nós aqui é um sonho assim que não tem nem palavras para comentar para você o tamanho do sonho que foi realizado agora com esse objetivo que a prefeita Giovanna e toda a equipe dela fizeram por nós aqui. As limitações eram tantas que até placas foram colocadas informando a proibição da compra e venda de lotes e também de construções, já que os terrenos não estavam registrados junto ao cartório. Como a Bracatinga 1 tem muitos habitantes, unidade de saúde e centros de educação, a prefeitura passou a trabalhar para regularizar as propriedades. Foi um trabalho muito grande, um trabalho bem difícil de fazer, visto pela particularidade do bairro, mas hoje isso é uma realidade. Juntamente também tivemos duas fases. A primeira fase com o Tribunal de Justiça, pelo Lar Legal, conseguimos 28 matrículas. A segunda fase com o apoio total do município, 45 matrículas, totalizando mais de 70 matrículas nesse bairro aqui que estava praticamente esquecido que entramos no central há muitos anos, há mais de 30 anos, conforme relatam os moradores. Então o que se buscou em 2016 foi estabelecer uma regra de transição, uma possibilidade de trazer para regularidade esses imóveis. Há um histórico de ocupação naquela região, porque era uma área que não era no perímetro urbano, então não havia possibilidade de parcelamento, mas o fato social estava lá. As pessoas passaram a residir, constituíram a sua família, investiram em economias de uma vida para ter o seu lar lá. E o que essa legislação da regularização fundiária urbana possibilita hoje é regularizar essa habitação e trazer o principal para ela, que é a titulação. Ela tem acesso a financiamento urbano, ela pode transmitir para os seus sucessores todo esse plexo de direitos inerentes à propriedade. As pessoas hoje podem vender, podem negociar, podem fazer financiamento entre os seus lotes, porque estão com as suas matrículas em mão, estão legalizados, estão regularizados. Para as famílias que tanto esperaram por esse momento, ter o terreno legalizado traz mais dignidade e vai permitir o desenvolvimento do local. Dignidade, porque assim, a gente vai poder buscar agora financiamentos para fazer as casas. Eu tenho uma filha que mora comigo aqui, ela estava só esperando para começar a construir a casa dela. Tenho outro filho também. Tem várias e várias famílias aqui que estão na mesma situação, que não tem água hoje, não tem energia nas suas casas, estão vivendo com luz de velas e buscando água comprada, porque não tinha até então como legalizar nada aqui. Estava tudo proibido. Qualquer máquina, qualquer construção proibida totalmente aqui. Então, para nós é um sonho realizado, com certeza.